Bom, agora a gente mostra os detalhes da destruição de placas na MG 425. São sete quilômetros que estão sem sinalização. A travessia pelo trecho chama a atenção. As placas de sinalização foram arrancadas. Um ato de vandalismo que coloca em risco quem realiza a travessia pelo trecho da MG 425. Nós tivemos o dessabor de amanhecer o domingo da eleição com esse ato de vandalismo na rodovia MG 425. Do quilômetro 69 da entrada do distrito de Santa Efigênia até o trecho da cidade de Entre Folhas. Foram arrancadas das rodovias, as margens das rodovias, cerca de 26 placas de sinalizações. As placas foram arrancadas e algumas deixadas às margens da rodovia. Um ato de vandalismo sem precedente e capaz de interferir diretamente na segurança de motoristas em uma rodovia que segundo a Polícia Militar Rodoviária Estadual é palco para inúmeros acidentes. O nosso pelotão registra um índice de acidente aqui muito grande no ano 2016, sendo esses índices já no total de mais de cinco vítimas fatais. E essas placas de sinalizações seriam de suma importância para os condutores que trafegam nessa rodovia. As providências cabíveis serão tomadas. Fizemos levantamento nesta manhã. Estamos encaminhando um BO de dano para o DR. E continuaremos com as investigações para tentar chegar aos possíveis autores desse dano. A Polícia Militar Rodoviária Estadual também conta com a participação da comunidade de bem para ajudar na identificação dos indivíduos envolvidos no crime. Denúncias que podem auxiliar na localização dos autores. Olha, nós estamos trabalhando com testemunhas, informantes e qualquer um telespectador da TV Super Canal pode entrar em contato através do 190 ou 181, o Serviço de Emergência da Polícia Militar. Eu disse que denúncia para que possamos identificar esse ato de vandalismo. Observar que as placas foram arrancadas, arrancadas em outros trechos da rodovia. As madeiras foram quebradas. Então nós estamos contando com os telespectadores para que possam denunciar e nós consigamos chegar na identificação desses autores. Uma vez comprovada a autoria do crime, as penalidades previstas serão aplicadas. No caso de identificação, o DR também possa estar representando junto à autoridade de polícia judiciária para que esses cidadãos possam responder por esse ato junto à justiça. E bem como, né, restar-se aos cofres estaduais aquilo que será gastado aqui. Porque o DR tem uma empresa contratada, no caso, para manutenção de rodovias e será seguramente responsabilizada dessas pessoas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária Estadual, as placas serão restauradas e recolocadas no trecho da rodovia. Então nós agradecemos a comunidade dos Mendes e vamos passar para que o DR, mais urgentemente, possa recolocar. São aproximadamente cerca de 7 quilômetros que estão sem sinalizações e nós pedimos aos condutores para que trafeguem com o máximo cuidado porque não há qualquer sinalização.